Música O pedal de hoje está sendo com chuva aí, ó O país do Barcelona Tem chuva Arrô Agora a chuva caiu Muita água Coloca, caiu Estou estranhando aí a camisa do Liga É nóis, Liga do pedal Chuva Estou lavando a alma Chuva Chuva Aqui deu o carro Chuva 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 Eu vou ver o carro Chuva